Boa tarde, salsicha! Seja bem-vindo a LG Importado! Semana recheada de promoções, confira! O tão esperado iPhone XR chegou e já está em promoção! Somente R$ 3.299,00! Notebook Dell, 500 GB, 15 polegadas com Windows 10, por apenas R$ 999,00! Pra você que é apaixonado pelos produtos da Apple, nós temos o relógio Apple Watch Série 4, somente R$ 2.099,00! Quer ter um verdadeiro cinema na sua casa? TV LED 65 polegadas Philips, 4K, por apenas R$ 3.349,00! Os melhores perfumes você só encontra na LG Importados! A linha Carolina Herrera 212 Men, 100 ml, por apenas R$ 179,00! Paco Rabanne Lady Milho My Gold, somente R$ 129,00! Só nós podemos sortear dois carros zero quilômetro pra vocês! E o sorteio será no dia 18 de dezembro! LG Show Bebê!